Uma música muito especial. Partilhamos desse gosto e dessa peculiaridade, dessa música tão bonita. E eu gostava muito de cantar essa música contigo hoje. Que não é o Don't Let Me Down dos Beatles? Não é o Don't Let Me Down dos Beatles, não vos vou dizer qual é, mas eu já te perguntei lá atrás se nós podíamos fazer. Conseguimos isto? Eu acho que sim. Mas eu tenho só que fazer um reparo. Todos. Quando eu cantava com o meu irmão mais velho na banda Call As Flush, Como é que é? Call As Flush. Call As Flush? Onde ele era baterista. Eu era miúda e ainda não tinha acontecido aquela coisa que acontece aos rapazes, mas também me aconteceu a mim, que é a mudança da voz. Ok. Tinhas tapas muito agudas? Tinha. Tinha. Tinha um tapa de coca, conheço-te. Exato. E depois com a mudança da voz fiquei com esta coisa que eu tenho agora, com esta voz assim de bagaço. Sempre. Eu sou igual. Portanto, o que eu proponho é que nós façamos o que vamos fazer a seguir, mas eu começo com a voz que tenho hoje. Certo. E depois atirmo ao minho e logo se vê o que é que vai acontecer. Vamos embora. Eu até pedi a Inês Lopes Gonçalves para se juntar a nós. Vamos fazer cores de Manela Azvedo, Inês. Hélder, com a sua benção. Força. Vamos a isto. Então vamos lá. Podem bater palmas a fingir que para preencher este vazio, não é? Nós vamos aqui para os cores. Manela com a devida distância social. Manela. Olá, antes de mais, Hélder Manela. Se isto correr bem também vai ser um exclusivo Antena 3. Ok. Está prometido. Vai ser um exclusivo Antena 3 amanhã também, se correr bem. É isto é. Vamos lá. Então, senhoras e senhores. Temos música, não é verdade? Um momento que eu quis há muitos anos e que vai acontecer agora. De nada, público português. Ai meu Deus. É Tonicha. Zumba na caneca. Oh meu bem, aparta, aparta. Oh e oi. O cacho tinto do branco. Oh e oi. Também eu fui apartar. Oh e oi. De um amor que queria tanto. Oh zumba na caneca. Oh na caneca, zumba. O diabo na caneca toda a noite canta a pumba. Oh zumba na caneca. Oh na caneca, zumba. O diabo na caneca toda a noite canta a pumba. Viva a festa da diabo. Oh e oi. Vivam todos quantos estão. Oh e oi. E viva o nosso Adegai. Oh e oi. Com a caneca na mão. Oh zumba na caneca. Oh na caneca, zumba. O diabo na caneca toda a noite canta a pumba. Oh zumba na caneca. Oh na caneca, zumba. O diabo na caneca toda a noite canta a pumba. Pumba, 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 pumba. Catra, pumba, pumba, catra, pumba, pumba, catra, pumba. Manuel Azevedo, senhoras e senhores. Obrigado-poderes. Muito obrigado. Obrigado-poderes.